Desta vez, a fila na porta do supermercado não foi para aproveitar nenhuma promoção. As pessoas estavam buscando completar o esquema vacinal neste ponto de apoio montado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Essa família aproveitou o horário alternativo durante a noite para colocar em dia o cartão de vacinação. O fato de colocar depois das seis que todo mundo trabalha, com certeza ajuda sim. E o bom é que aqui tem várias vacinas, além da Covid. Ô Gleidson, a vacina estava atrasada, né? Estava. Aí falta de tempo, né? Correria. Mas esse horário ficou muito bom. A agilidade, pode ver que está vindo muita gente por causa do horário que ficou flexível, né? Então não tem desculpa mais. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida registrou durante as campanhas de vacinação uma baixa procura pelos imunizantes. E detectou que o corre-corre do dia a dia era um dos motivos pelo balanço negativo. Por isso criou o projeto Vale Night da Proteção, com atendimento fora do horário de expediente para motivar a procura. Agora aproveitei, como está aqui, né? No meu trabalho, eu falei assim, chegou a hora, né? Para ver se precisava, né? Se tomar a terceira dose, né? Nós já estávamos com baixos índices de vacinação. A pandemia chegou e agravou ainda mais, porque as pessoas deixaram de procurar as unidades de saúde por todas aquelas questões, né? De distanciamento, de bloqueio. E agora a gente está tentando retomar, melhorar mesmo as nossas coberturas vacinais. Com o cartão de vacinação da Laura, a Adriele chegou cheia de dúvidas sobre a imunização da filha em relação a algumas doenças. Falta a vacina da gripe e falta também a vacina de Covid, porque ela já tem três anos e ela já pode receber. A gente está fazendo aqui hoje. Ela tinha perdido a campanha do sarampo, né? Não tinha tomado. E a moça me informou que as doses que ela já tem já é o suficiente para imunizar. E informou de outras vacinas também, que eu não sabia que a Laura precisava tomar no momento. O Vale Night da Proteção, aqui em Aparecida de Goiânia, aconteceu duas vezes por semana durante o mês de outubro em regiões com baixo índice de proteção vacinal. 2.400 pessoas foram vacinadas e protegidas contra diversas doenças. E o resultado positivo motivou a Secretaria Municipal de Saúde a continuar com esse horário alternativo também no mês de novembro. Nós já estamos organizando uma nova programação que vai ser divulgada aí nas mídias sociais, no site da nossa prefeitura. Vocês podem ter acesso. Vale ressaltar que essa é uma programação para toda a família. É necessário trazer os seus documentos pessoais e também o seu cartão de vacina para que a equipe possa avaliar qual a vacina que você precisa receber nesse momento.